Os quatro grandes confirmaram aquilo que já se tinha como expectativa. Antes do início da competição, Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. Com 63 teria subido, né, Batista? 63 teria subido, né? Ou até com 62 e 18 vitórias. Até com 62 com 18 vitórias, né? Isso aí, isso aí. 18 vitórias teria subido com 62. Surpreendente mesmo o Sampaio Corrêa. Como é que nós podemos imaginar que o Sampaio Corrêa ficaria atrás de tanta equipe importante, né? E do ano for melhor, Paulista, 57 pontos, 15 vitórias na competição. Virando aqui a página. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui o Guarani, décimo lugar, 51 pontos, 13 vitórias. Ficou na frente da Ponte Preta, a Ponte, décima segunda colocada. Ponte com 49, 12 vitórias. Guarani com uma vitória a mais, mas pela pontuação aqui, ficou na frente da Ponte. No campeonato particular, no derby de Campinas, ganhou o Guarani. E aí nós vamos lá para baixo. Olha, o Novo Horizonte não escapou na última hora. E os rebaixados, CSA caiu com 42. Portanto, com 43 teria escapado. 43 teria escapado ou 42 e 10 vitórias. Era difícil de fazer. Teria escapado também. Brusque 34, Operário 34 e o Náutico na última colocação com 30 pontos. E para escapar, o Novo Horizontino bateu o Operário, que continua com seus míseros 34 pontos. Lá em Ponta Grossa, meteu 3x1 ou 3x0, né? E contou o Novo Horizontino, um paulista que sobreviveu e estava muito ameaçado, com uma virada, uma desvirada, né? Do Cruzeiro. Veja, 42 no segundo tempo, estava 2x1 para o CSA, hein? Fez o gol. Estava 1x1, fez o segundo gol. Esse resultado rebaixaria o Novo Horizontino. Mas o Cruzeiro conseguiu ainda, até o final, empatar e ainda fez 3x2. Se bem que o empate já seria bom para o Novo Horizontino, que escapou no pelo, mas está de parabéns também. Só uma opinião do CH sobre a classificação final. Ficou de bom tamanho, é isso aí mesmo? O que você achou, CH? Eu achei que sim, Batista. Eu, inclusive, falei e queria estar errado, que o Vasco subiria. Eu acho que o Vasco tem uma força muito grande da torcida, da camisa. Isso, para mim, no final das contas, teve peso. Foi falta no Paulino. Isso interferiu no andamento total da partida. A arbitragem errou, prejudicou o Ituano. O que aconteceria depois disso a gente não sabe, mas que foi falta no Paulino foi. Isso mudou o curso e era um medo que nós tínhamos. Sexta-feira a gente discutiu muito sobre a arbitragem aqui. Uma pena. O Vasco está na primeira divisão, só subiu grande e lá embaixo também. Quase que o Novo Horizontino cai e seriam dois rebaixamentos num ano só. Mas o CSA foi mais incompetente. Eu acho que a surpresa... Aliás, nós tivemos três, né? Sampaio Corrêa, para mim, foi uma grande surpresa. Eu também coloco como surpresa a campanha do próprio Criciúma, que chegou bem lá cima. A gente achava que o Criciúma ia disputar para não cair. Enfim, ficou o Ituano, né? Que foi a maior das surpresas, indo até a última rodada, com condição de subir. E parabéns ao pessoal aí de Itu pela grande campanha na Série B.